Vamos lá, molecada, sem mais enrolação, ranqueada, Arena Ovelo, John, Mafioso, Blood e Veteran. Vamos simbora, papai. Vamos lá, molecada, vamos pra Jungle, papai. Dessa vez eu vou com o Batman aqui pro meu time não sofrer com ele de novo, então vamos que vamos. Tô pegando mais pra atirar do adversário. Vamos simbora, molecada, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida. Vamos simbora, meu jogo começou um pouquinho travado, mas tá indo. Ô louco, 400 de pinga, é isso mesmo ou tá me zoando? Tá evadindo aí, ó. Não, não, vai, vai, não, só pegou visão, mano. Ô louco, bateu com 400 de pinga inicial aqui. Nossa, meu peço lá, caído aqui, John. Boa, boa, obrigado pela visão aí, John. Os caras sempre chegam por aí, o mago vai pra roubar. Tá liso, valeu, Johan. Johan é coladaço. Coitada que o Maga tá subindo aí sim, mano. Acho que Johan tá assistindo desde o início. Marcelo Santos, bem-vindo. Flavinho também, obrigado pelo feedback, meu querido. Obrigado mesmo, galera. Opa, aí mostrou que realmente... Aí mostrou que realmente mata... Eita, porra, agora fudeu pra eles. Ai, fudeu. Eita, porra. Foi só elogiar, cara. Ah, rapaz, deu ruim. Miou, miou. Grak, guarda o puxão, guarda o puxão, guarda o puxão. Tá tudo bem. Guarda o puxão que eu tô chegando. Pronto, agora pode puxar. Tô aqui, pode puxar. Fala, tá fora, Maga. Nossa. Ataca pro Maga, como assim, velho. Eu já vou mid, eu já vou mid, eu já vou mid direto. Vou sair daqui. Ó, vou pegar o Genk, eu pego o Genk, eu pego o Genk. Você mata ele, ele tá morrendo. Boa. Boa. Eu vou direto do solo lane, hein. Vou direto do solo lane. Ele flechou na torre, mas não me bateu. Caraca, velho. Opa, o Super desceu, velho. Cara, eu ia matar o Kill, velho. Se não fosse Super, o Super me matou agora. Tô tentando chegar, tô tentando chegar. Tomou, tomou, tu não veio não. Bet, calma, mal, mal, mal. Foi o... Eu cheguei na hora certa, que ele tava pegando o Sentinela, cara. Eu pensei, pô, vai dar bom, velho. Quase que eu mato o Kill ainda. Caralho, velho, eu vou correr. Cara, calma, eu corri desse boneco, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou ir embora, falou pra vocês. Bora, gente. Bate, bate. Ops, Theo também aqui. Tá aí fora. Eles pegaram o Dragon, foi? Pegaram. Pegaram. Ó, o... O Superman tá indo aí. Cuidado o... Mid. O Mid aí. Quase que não sai, Mid, velho. Carguejada foi forte, menino. É só os cargas gaguejando. Eu fico olhando pra ele, tá ligado? É só os cargas gaguejando. Quando ele terminar de falar, os caras já morreram. Os caras já morreram. Não sai. Essa foi foda, cara. O Liliana, força nesse gang aí. Vou matar ele de novo. Pode forçar. Vamos ver se ele compra a briga. Nem saiu, né, velho? Ele sempre sai. Agora na hora que eu vou... Agora na hora que eu vou... Ah, mano. Ah, mano. Falta o aquele skinzinho básico. Sai de boa. Cuidado aí, ô. Ele que se lascou. Ele que toma um cu diado. Tô tentando ir. Tô longe. Hotel, ganga, chegou todo mundo, velho. Parei ele. Ah, flechou, velho. Nice. Ah, caramba. Corre, corre. Como deve, velho? É? É. Pronto, pega o red. Faça o red comigo aqui, alguém. Tem como não. Rápido. Tem só o da um. Vai morrer. Pronto, corre. Nossa, tem todo mundo aí, velho. Se conseguir correr, dá bom. Eita, passei por uns três aí, velho. Se passar, vocês ganham sair. Tem que matar até o meu novo também. Boa, boa, Jeff. Melhor Batman do SA, velho. Se quiser avançar um mid aí pra levar, também tá bom. Mas se você puxasse essa, meu amigo, ia ser jogado da vida, viu? É aquele momento que ninguém espera uma kill. Aqui, né? Vem. Mas agora tô longe. Agora não puxa, não. Agora você se lascou. Tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Tô indo, tô indo. Eu tô perto, tô perto, tô perto. Pode ir, pode ir. Bom, o Superman tá subindo. Deixa ele vir que ele se lasca. Tem que ver esse mid aqui, velho. Você já ajuda pra levar. Direto Dragon, Dragon, Dragon. Pelo menos um de vocês desce. Tem que desce. Ah, é o Blue de nós. Vai pro HP, rapaz. Vamos ver se reseta. Eles querem continuar, eles querem continuar. Até, até. Fechou. Ela fechou. Ficou assustada quando viu umas asas indo cego. Vai resetar, vai resetar. Resetou, resetou. E eu vou iniciar de novo, vou iniciar de novo. Vem, 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 vem. Eles não vão esperar por isso. Tem que vir um de dano aqui pra adiantar. Mago a descer. Porque eu sou lento até pra levar. Avancei lá, né? Fez não segurar e cair. Agora lascou-se, velho. Isso, na hora certa. Vou, vou, vou. Nem vou lá agora. Vai dar pra ser montado. Porque você tem falta de Superman e uma ganga juntos. Galera, eu preciso farmar. Vou dar uma recuada agora, viu? Tem pouco no farm. O que eu faço, caiu, velho. Vamos, não vou tacar essa torre aqui, velho. Não, não. Tinha que eu me ajudar, não. Também aquela torre lá tá pelo um pedo, né? É a torre que o cara tá fazendo tudo pra segurar ela. Naquela esperança pra ela não cair. Porque eles não entregam logo, né? Porque já caiu essa mulete. Pega esse super. Esse super já era. Tá lascado. Ele não sabe ainda, mas ele tá lascado. Esse bubu também. Ele não sabe ainda. Ele já era. Ele não sabe. A torre também já caiu, que eu vou tancar. Eles querem segurar essa torre? Já era. Ah, esse aqui também? Já era. Já era não. Corri. Corri, 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 corri. Aí eu já tô abusando demais. Calma aí. Dá pra levar agora. Fazendo difícil. Um bichinho pra outro. Agora vai morrer. Corre, corre, corre. Corre, corre. Petite, corre. Céo, não é nada. Vaialen. agreements parece o Olaf, mano. Não tem esse boneco aí, né? Olha lá. Olha. Ih, agora eu morrei. Dois. Puro. ов lægggggggggggggggggggggggggggggggggggwgggggggggggggggggggggGggggggggg Eu consegui a metade do jogo Olha os caras fazendo aqui na cara de pau Agora que você não matar um aqui também Eu me mato Matei, né? Matei, finalmente Vou ter que matar mais um pra ficar positivo Na moral, chegou só pra roubar o kill Você vai morrer Os caras estão na fome, Dudu Tem seis assistentes Estou na brincadeira aqui Vou estourar a sepulsa, Graca Vou estourar a qualquer um Tá com o down, né, mano? Não dá, não Olha o super pick-off aí, avançou demais Ah, não, tem torre aqui ainda Vou estourar, Graca, vou estourar Tentou que pegar ele, voltando Tem que segurar o mid, né? Avançar no caso Ah, não, se você pegar alguém vai ser Hum, já acabou minha futividade Vou pegar esse red aqui Usa linds jungle? Linds eu acho que eu nem tenho, cara A menos que eu seja grátis Tem muito herói que eu nem uso Nossa, galera Aí o Maganga fez uma festa, hein? Eu tava fora da briga Tá, festa Coitado desse ADC Deu até pena agora Vai, pode ir, não Nela quem? Nesse, nesse Nesse bonitão aí Ah, tranquilo aqui Já foi Oita filha da moleque O esquema, ô Jeff Quando você vê que você sabe que você não vai ganhar do cara Não, morreu Estune e sai, tá ligado? Não, é, isso é É, isso aí Esse é o jogo do Batman Que linda, mano Não pega assistência, velho Tipo, muito estranho, velho Que isso? Desculpa Ah, velho Errei minha skill Super, aqui você se lasca, sua Sorte que seu amiguinho chegou, viu? Mas é que eu fujo Você que correu Eu tô tentando chegar aí, Jeff Mais rápido possível Ele tá lascado Se eu não me deixar fugir Ops Tá chegando Tá me perseguindo ainda Ah, ali pra ele já era, porra Se eles saírem da base Eles estão ligados com o moço Que os bagaça Que nem o que aguenta Olha a Théo ali, ó Se lascou, Théo Engraçado é quando eu chego na Théo, porra Ah, não Vai tirar minha funtividade Olha, quando eu chego na Théo É isso aqui, aí Opa Não, não acredito Não, porra Ah, não Vou deixar Ih, agora eu vou começar a dar assistência Satanás Mas é que ele morre, pô Ele vem pra cima assim Mas ele morre O stun, como eu falei Gente, ó É, tem tudo aqui ainda, hein? Quero que o brote Ele ganha muito fácil de Superman Ele ganha muito fácil de Superman Ele a Sous-titrage ST' 501 Ele vai ter